Oi gente, aqui é a Fê e hoje eu queria compartilhar com vocês um momento muito mágico, entendeu? O queijo vegano da Super Bom acabou de chegar em Brasília, literalmente, tipo ontem, e eu fui correndo comprar E eles têm, por enquanto, o de mussarela e o prato Eu comprei o de mussarela hoje Ser vegano inclui não machucar nenhum animal Então a gente não come nem queijo, nem leite, nem mel, nem nada que tenha vindo de nenhum animal, nem usa couro, etc Então faz muito tempo que eu não como queijo E finalmente chegou o queijo vegano aqui no Brasil, entendeu? E resolvi comprar e tô experimentando pela primeira vez E ele tá maravilhoso, eu vou mostrar pra vocês aqui agora Tomara que dê pra ver, olha essa maravilha Vou tirar ele daqui, peraí Olha essa maravilha, gente, vocês não tão me entendendo Olha esse queijo como ele tá maravilhoso Derretendo A melhor coisa da face da terra Vou tirar ele daqui e eu mostro pra vocês Vocês não tão entendendo a alegria da pessoa Hum, olha isso, gente, que coisa maravilhosa Esse queijo derretido Vocês não tão me entendendo Não, gente, é sério Ele não puxa igual o queijo, mas Ele é tão gostoso E derretido E maravilhoso E eu tô tão feliz É sério Hum Mais uma vez é o queijo vegano da Super Bom Esse é o de mussarela que eu tô provando Maravilhoso Super recomendo Se você quiser saber mais sobre o ser vegano Deixa um comentário Que eu faço um vídeo explicando o melhor que eu posso pra vocês E é isso Queria compartilhar esse momento mágico da minha vida com vocês Espero que vocês tenham gostado Deixado informativo e interessante E assim, não esquece de dar like no vídeo E se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau